Ainda é dele, ó. Deu o corte e toca. Pedrinho. Bola do Arana, tocado ali para o Camacho. Arana. Tá querendo bater pro gol e bate. Treviar, Futebol Clube, o melhor time é o seu. Aí o goleiro Edson Goff. É um dos 14 jogos entre Corinthians e Linense na história. Oito aconteceram. Aí o Edson. Chegou Arana. Levantamento, atenção, olha o toque. Gol. Léo Jabá para o Corinthians. Dez minutos de jogo na Arena Corinthians. Você tá conferindo aí o levantamento. E ele executou o goleiro ali, ó. 1 a 0 para o Corinthians. O lançamento do Jadson lá pro Jabá. Chegou, tocou pra trás. Ele se reclamou que teria havido um toque lá do jogador do Corinthians. Camacho vai pra cima do zagueiro. Trouxe pro pé esquerdo. Ficou a bola pro Pedrinho. Pateu e errou. Tiago Humberto. Avança, risca, bate. Que bola! O goleiro Kaique desvia a monta pra escanteio. Dá uma olhada, ó. Tiraço do Tiago Humberto. Bela defesa do goleiro. Nesse ângulo, você vê o grau de dificuldade. Pegou a bola ali o Bruno. Pegou a mão na bola ali o jogador do Corinthians. Vai lá o Kaique! Agora quem bateu foi o Pio. E o Kaique. Chega aqui no Jadson. Bate! Gol! Que golaço do Jadson! 38, primeiro tempo. Vamos ver de novo, ó. Parece que a bola até desviou em alguém ali ou não, né? Mas um chute muito bem colocado pelo Jadson. Gol! Furou ali o Léo Príncipe. Levantamento pra área. Tiago Humberto. Aparecia bem ali na frente do goleiro Kaique. O Rodrigo ganhou ali. Sai da marcação. Sai de mais um e bate pro gol. Chegou travando ali o Rodrigo Lobão. E a galera do Corinthians ali gostou da jogada do garoto Pedrinho. Passa o Joãozinho. Pio. Vai bater pro gol o Kaique. Passa um futeu legal. O Jadson mete na frente. Romero bateu. Gol! Romero! Tá aí o Romero, aplaudidíssimo pela torcida do Corinthians. Ele faz o terceiro gol do Corinthians. E olha como ele tira do goleiro, hein? Tá valendo. O Jadson bate e toca na trave! Tiago Humberto. Tá na frente do Murilo. O jogo do Giovani. Tchau! Tchau!